Olá, alunos! Tudo bom? Espero que sim. Agora vocês vão ver nas duas próximas semanas que a disciplina agora de Botânica 2 é ficar por minha conta. A Valkíria dá uma interrupção na matéria e entro eu falando de plantas sem sementes, as primeiras plantas vasculares que surgiram na Terra. E eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a nossa lagoa da UFIS. Por que eu estou aqui? Para lembrar que as plantas vasculares, como vocês vão ler ou já leram, quem já adiantou o capítulo, nas nossas plantas, de que elas surgiram no ambiente aquático. Lá há muitos milhões de anos, mais aproximadamente 400 milhões de anos, as plantas surgiram aqui na Terra. E onde isso tudo começou? Até um tempo atrás, uns 2, 4 anos mais ou menos, a gente achava que tinha começado no mar, que as algas verdes é que tinham dado origem a essas plantas. Uma parte deu origem as briófitas, outra parte deu origem as plantas vasculares, as mais primitivas. Mais de 4 anos para cá, já tem estudos comprovando que não foi bem no mar. Foi em lagoas do interior, lagoas costeiras, igual essa lagoa que nós temos na UFIS. Por algas também, as algas do tipo de carófitas. Essas algas sofreram mutações naquela época, e deram origem, então, às plantas vasculares. Mas como que a alga vai dar mutação assim nos anos de uma hora para outra? Sabe o que isso acontecia? Porque naquela época, há 400 milhões de anos, a Terra era muito inóspita. Era um ambiente, assim, muito difícil de viver. Porque aqui nós tínhamos temperatura de 100, 120 graus Celsius. Na umidade do ar, chovia todo dia. E raios infravermelhos, ultravioletas, direto aqui atacando a Terra. Esses fatores juntos promovem, então, a mutação do indivíduo. E por que tinha tanto raios assim entrando na Terra? Porque naquela época, nós não tínhamos ainda a camada de ozônio. Quem produziu a camada de ozônio foram as algas, que já existiam antes das plantas, mas em pequenas quantidades, e foram depois aumentando, aumentando. E a alga faz o quê? Produz oxigênio. O oxigênio vai para onde? Para a camada externa. A camada externa produz o quê? O ozônio. Então, esse ozônio depois cobriu a Terra, e que facilitou depois o surgimento das outras espécies, assim como do homem. E que o homem agora está fazendo o favor de acabar com essa camada de ozônio de volta. Não tem algo que dê jeito. O homem vai e acaba, elas o conseguem colocar de volta. Então, foi nesse período de 400 milhões de anos que as plantas surgiram num ambiente lacústico como esse, de lagoa, pelas algas chamadas carófitas. E aí deram origem, então, às três divisões. Nós tínhamos riniófitas, zosterofilofita e astrinerófitas, que hoje em dia não tem mais nenhuma dessas vidas. Mas elas deixaram descendentes, e esses descendentes estão aí hoje povoando toda a terra. Pessoal, então como eu falei antes, as plantas vieram das algas. E surgiram aquelas três linhagens de plantas primitivas, que não existem mais hoje, mas elas deixaram os descendentes aqui, que foram as plantas agora que nos denominam de plantas monilófitas e licófitas. As licófitas, como vocês viram lá no capítulo, são representadas pelas licopodes, das salaginelas principalmente, e as monilófitas pela samambaia. O que é que a gente está aqui agora na mata? Porque é nesse ambiente que elas vivem. Elas não estão mais nas águas, apesar de ter samambaia aquática, mas é uma minoria. Elas, na maioria, vivem nesse ambiente, assim, de mata. Nós estamos no interior aqui de uma mata da UFIS, e que é nesse ambiente que elas vivem. É um ambiente úmido, um sub-bosque da vegetação de mata, sempre preso à pedra ou à árvore, ou bem próximo do solo. Todos os representantes, hoje em dia, que existem de licófitas e monilófitas são pequenos, exceção para a samambaia do sul, que vocês devem conhecer no interior, uma samambaia bem grande, que antigamente era usada para fazer chaxinha. Tirando aquela, todas as outras são de pequeno porte. Nós vamos ver daqui a pouco no laboratório. Então, essas plantas vivem aqui na mata porque elas precisam de água para a reprodução. Quando a gente for falar da reprodução, dos ciclos de vida delas, vocês vão observar e vão lembrar do que eu estou falando agora. Planta pequena, sem semente, as primeiras plantas vasculares vão ser super dependentes de água para a reprodução. Por quê? Porque um gameta masculino vai nadar nessa aguinha que vem da mata, de nascente, que escorre na pedra quando a chuva, a água passa, leva esse gameta masculino para o encontro do gameta feminino, que é imóvel, fica paradinho esperando o masculino chegar. Então, vocês não vão encontrar essas plantas pequenas, desse grupo de plantas sem sementes, e raramente num deserto, numa região seca. Elas precisam muito de água para a reprodução. Que isso fique bem claro para vocês. Esse fator de depender de água é um fator muito primitivo. Elas vão ficar sempre dependentes de chuva, de água escorrendo, de nascente, o que vocês não vão encontrar depois mais em giminosperma, que vai ser nossa oitava semana, e nem depois nas angiospermas, quando a valquíria for trabalhar com vocês. Plantas que precisam de água para a reprodução, elas são mais primitivas, porque esse é um fator limitante. Onde não vai ter água, elas não vão reproduzir. Então, pense sempre nisso. Quando vocês andarem por uma mata, vocês vão olhar para o chão, olhar para as pedras e olhar para as árvores, vocês vão encontrar sempre representantes de samambaias, de monilófitas, outras monilófitas, outras licófitas, que a gente vai passar isso tudo. Quem que ela está falando? Quem é licófita e quem é monilófita? Eu vou passar tudo isso depois para vocês, no slide, mas tem tudo isso escrito no nosso capítulo. Ok? Pessoal, aqui caminhando aqui na nossa mata, nós encontramos um exemplar de samambaia. Nem parece, vocês vão olhar assim, isso aqui é uma samambaia, é uma samambaia, é micrograma o gênero, vacinifolia, a espécie. Ela fica assim, é natural, ela é epífita, fica pendurada em outra árvore. As folhas são bem pequenininhas, vocês estão vendo, sempre presas por um risoma, que é esse cordão, e essas folhinhas. Quando vocês forem ver comigo no laboratório, totalmente a samambaia mais diferente que a gente tem é essa. Ela é super medicinal e indicadora de qualidade de ambiente. É raro a gente encontrar ela em um ambiente muito alterado, que já foi mexido, que já foi queimado. Aqui na UFUS, essa mata já foi muito mexida, mas apesar disso, a gente encontra essa micrograma, sinal de que não está tão ruim assim. Então sempre que vocês andarem por aí, olhem bem, parece um cipózinho, preso por um risoma, todos os seus folhilos. E isso é uma samambaia do grupo, então, das monilófitas, uma samambaia epífita. Ok? Oi meninos, como nós estávamos falando antes, lá na mata, as samambaias ficam, então, em ambientes úmidos. Mas aí que eu coletei algumas aqui para a gente ver, mas em detalhe, porque o mais difícil de vir lá na mata, como que é o detalhe dessas samambaias. Existem uma diversidade enorme de samambaias. E nós estamos com um grupo só das monilófitas, as licófitas e as licopódeas, e as gemelas, nós hoje não as encontramos para ver assim, ao vivo, depois eu mostro com vocês esse capítulo. Então, nesse grupo de monilófitas, nós temos todas as samambais, tanto as terrestres, quanto as aquáticas. E estamos com um grupo aqui de terrestres, para mostrar para vocês, o dia que o samambaio é mais comum que vocês devem conhecer. Com essa folha grande, dividida em folículo, que vem nesse pedúculo e termina num caule aqui, preso, porque todo aqui, um isoma, continua um caule, um delas de isoma, e as raízes. As raízes não estão, assim, muito, tão diversificadas, tão potentes, como imponentes, como as plantas, vocês vão ver depois, as angiospermas. São as raízes sem rudimentares ainda, mas que funcionam muito bem. Então, esse calco, tipo risoma, que é prostrado, e essa folha, que no caso de samambaio, é cheia de frondi. Folha, folha mesmo, ele chama para as plantas, para as angiospermas. Essa frondi, então, é composta por uma raques, que é essa basezinha aqui, marrom, que prende. Essas partezinhas, veias, nós chamamos de folhinos. Então, folhino, o raques, chamamos, então, de frondi. Frondi, mesma coisa que folha, para as samambaias. E aqui, eu quero mostrar para vocês, bem de pertinho, nós temos um, um enroladinho, assim, bem pequenininho dela, que é uma fronde enroladinha, que nós chamamos de baca, que está aqui no detalhe, que é muito comumente, chamado de broto de samambaia. Ele enrola todinho, com um cordãozinho, com uma cabeça. Por desenrolar, dessa posição, assim, a gente chama, então, as samambaias são conhecidas muito como fetos. Internacionalmente, onde você for falar feto, o pessoal, em termo vegetal, o pessoal sabe que é samambaia, por esse desenrolar do báculo, que é o brotinho de samambaia. Então, isso aqui, tudo junto, a gente chama, então, uma planta, um pé de samambaia. Agora, aqui, vou mostrar para vocês, também, detalhes. Quando a gente vai procurar, se ela está fértil ou não, nós temos que olhar, na parte de baixo, desses folhinhos. Essa parte de baixo, vocês devem estar observando aqui, tem pontinhos pretos. Cada pontinho preto desse, é um soro. Soro, é um conjunto de esporanjo. Esporanjo, é o local onde produz esporo. Esporo, é o que vai reproduzir a planta. Vai germinar da origem, é um gametófito, que vai desenvolver, vai dar origem a outra planta. Então, cada pontinho preto desse, é um solo. Dentro, tem vários esporanjos, que dentro de cada esporanjo, tem milhões de esporos. Por isso que a samambaia, a gente pode encontrar em qualquer lugar, porque a reprodução dela, é muito grande mesmo. Então, é sinal de que essa aqui, hoje, está fértil. Às vezes, a gente olha por baixo, não encontra. Mas essa hoje, toda aqui, a gente dá para ver nitidamente, que tem vários solos. E essa disposição dos solos, aqui na margem, um do ladinho do outro, igual um botãozinho de roupa, isso tem um caráter taxonômico. Se a gente for descobrir, como chama essa planta, para entrar numa chave, de identificação, como estão os solos dispostos, no folíulo. Cada pedacinho desse, verde, é um folíulo. Como estão dispostos, um do lado do outro, como botões, chamados solos. Porque tem outros sambais, que não são assim. A venca, é toda a margem, toda diferente. Tem sambabaia, como nós temos aqui hoje, para vocês verem, que não é na margem dos solos. Olha essa daqui. Isso aqui é outro pezinho de sambabaia. Aqui também tem as raízes. Esse caule, bem entumecido, que vocês estão vendo aqui, um torrão, é o caule, chamado, rizoma. e aqui em cima, está uma folhinha de sambabaia. Aí, tem solos? Adianta olhar aqui embaixo, que tem solos? Não tem, porque a reprodução dela, vai ser aqui, pela espiga. Essa é de outro tipo, não é por solos, é reprodução por espiga. E assim, vai de vários tipos. Importante, que elas produzem sempre, muitos foros. Então, esse aqui é um outro tipo, uma outra diversidade, vocês encontram muito na mata. Já é um indivíduo adulto, deste tamanho, num passo de 15 centímetros, na fase reprodutiva, já bem adulto. E bem diferente, desse outro aqui, que nós tínhamos mostrado antes. Aqui, por fronte, por os folhinhos divididos, as pinas, o rizoma, e esse aqui, um outro tipo. Temos ainda, um terceiro tipo aqui, para mostrar para vocês, que é essa daqui, outro indivíduo adulto. A fronte, já não é dividida mais, assim, em folhinhos como aquela, é toda inteira. Aqui, que fronte bonita. E se a gente olhar, por baixo dela, aqui na parte interna dela, na parte de baixo, não é mais por soros, por aquelas bolinhas, é por um emaranhado de esporos, que fica em todo em volta dela, formando como se fosse numa roupa, uma fita, um desenho, assim, um detalhe, da roupa na margem. Isso é um caráter taxonômico. Sempre que vocês olharem uma samambaia, não tentem procurar os soros aqui em cima. Sempre virem por baixo, e olhem que embaixo está, ou em bolinhas, ou assim, tudo inteiro na margem. Ou por aquela espiga, que eu mostrei antes. Esse aqui também é um indivíduo adulto, sempre vocês veem, o caulo do tipo rizoma, deitado, no horizontal, as raízes cabeleirazinhas aqui, tá? E agora, o outro quarto tipo, aquela que nós encontramos na marca, que eu mostrei para vocês antes, que ela fica pendurada, ela é bífita, que é a micrograma. Ela se prende, para essas raízes aqui aéreas, que se fixam na outra planta adulta, numa árvore, e fica lá. Pena que hoje ela não está fértil, já olhei aqui de baixo, não tem nenhum sorozinho, para poder procurar o esporanjo. Hoje ela não está fértil, porque não é o período dela, é o período daquelas outras. Então, o samambai se resume nisso. Uma diversidade enorme de formas, né, e hábitos. Pode ser terrestre, pode ser epífita, pode ser aquática também, que nós não temos hoje aqui, procuramos na lagoa, não tinha nenhuma aquática, mas nós temos basicamente os três tipos. Terrestre, epífita e aquática. É isso que a gente quer que vocês coloquem no nosso herbário virtual. Esses tipos, essas variedades, o nome, se possível, o nome lugar pode ser, se encontrar na internet, o nome científico, ótimo, e a importância dela econômica. Essas aqui, muito importante, às vezes, assim, para colonizar o terreno, são sucessoras de ambiente queimado, de ambiente inóspito, elas começam bem em sucessão ecológica. Essa daqui, altamente medicinal. Vários e vários antibióticos já foram feitos para bactérias grampositivas, dessa micrograma. E tem também uso ornamental, como o samambaia do sul, a venca também, a chorona, tem várias samambais de uso ornamental e várias samambais de uso medicinal. Tem mais de 300 espécies com uso medicinal já foram descobertas até hoje. Então, coloquem isso para a gente. Coloquem espécie, o nome científico, se possível, o nome lugar que vocês conheçam na região e a importância dela econômica e o herbário de vocês, Beto, já vai estar muito bom. Depois nós vamos gravar uma outra aula explicando os ciclos de vida dessas plantas e lá eu levo umas samambais aquáticas já apreensadas para vocês conhecerem. Muito obrigada, estude e leia bastante esse capítulo que vocês vão fazer um ótimo herbário. Tchau! Tchau!